MENTIRA DE AMOR Me dá prazer Pra fazer com você O maior amor do mundo Eu já disse tantas vezes Pra você me esquecer Eu não sou o cara certo Numa boa pra você E é melhor buscar seus sonhos De amor Noutro lugar Pois meu coração bandido Não consegue mais amar Mas depois de tudo isso Vem a noite Eu fico assim Sufocado pela culpa De te ver Chorar por mim Logo quando amanhece No amargo do café Eu procuro te esquecer Mas o meu coração não quer Nas calçadas pelas ruas Eu procuro um outro olhar Mas você virou loucura Não consigo me soltar Digo que a culpa é sua Mas é só pra esconder Que no fundo eu também Amo você MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR Que me faz viver Atrás de um sonho absurdo MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR Que me dá prazer Pra fazer com você O maior amor do mundo Logo quando amanhece No amargo do café Eu procuro te esquecer Mas o meu coração não quer Nas calçadas pelas ruas Eu procuro um outro olhar Mas você virou loucura Não consigo me soltar Digo que a culpa é sua Mas é só pra esconder Que no fundo eu também AMO VOCÊ MENTIRA DE AMOR Que me faz viver Atrás de um sonho absurdo MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR Que me dá prazer Pra fazer com você O maior amor do mundo E aí? MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR MENTIRA DE AMOR